Olá, boa tarde, meu nome é Luciano Toledo e eu serei o host na primeira edição do Futurcom Digital Summit. Seja muito bem-vindo, este evento faz parte da curadoria do Futurcom, um evento que está em sua 22ª edição, conceituadíssimo, e será realizado este ano, de 27 a 29 de outubro, no São Paulo Expo, reunindo os principais líderes de tecnologia e gestão, não só do Brasil, mas também de toda a América Latina. O Futurcom Digital Summit traz um pouco do conteúdo que você encontrará no nosso evento físico, só que agora em formato digital. Serão sete trilhas de conhecimento reunidas em oito dias, com duas sessões diárias. E para abrir oficialmente o Futurcom Digital Summit, ouviremos o senhor Hermano Júnior, diretor do Futurcom. Boa tarde a todos, é um grande prazer que a gente inicie mais uma jornada agora no digital, lançando esse novo evento, onde nós estaremos durante duas semanas, quatro dias nessa semana, de segunda a quinta, e mais semana que vem também, falando de uma série de temas como se fosse um esquenta para o nosso Futurcom físico. E é um grande prazer estar com vocês aqui, iniciando esse novo modelo, tendo já realizado duas temáticas para o nosso Futurcom físico, a temática de conectividade e a conectividade, e a temática de tecnologias disruptivas. Começar falando sobre a internet, sobre cidades digitais, são temas fundamentais para a gente, e nós vamos disparar aqui o nosso evento, começando daqui a pouquinho com o Demi Getico, e será um prazer tê-los aqui durante essas diversas sessões que nós teremos ao longo desses oito dias. Obrigado a todos, e sejam bem-vindos ao Futurcom Digital Summit. Obrigado. Então, é com, eu realmente, eu estou realmente muito feliz com esse início aqui, quem puder já marcar nas suas redes sociais o nosso hashtag, Futurcom Digital Summit, a gente agradeceria. Já temos aqui, realmente, algumas centenas de pessoas participando conosco aqui, e façam as suas perguntas através do chat, e os nossos convidados vão ter, digamos assim, vão poder responder, tanto durante a sua apresentação, o final das suas apresentações, como também poderemos responder por e-mail. Então, o Futurcom Digital Summit vai abrir a nossa trilha de conhecimento Futurgov, vocês sabem que nós temos dentro do Futurcom, nós temos o Congresso, nós temos a Future Tech, nós temos o Future Cyber, e temos também o Gov, o Payment e o Jude. Então, abrindo a trilha agora de Future Gov, Congresso focado em tecnologia e inovação para gestão pública, vamos trazer o diretor-presidente do NICBR, o senhor Demi Getico, uma personalidade desse setor, para apresentar a sua pesquisa, a pesquisa do NICBR, sobre TIC e governo eletrônico. Demi, muito bem-vindo, e agora é com você a palavra. Por favor, Demi. Muito bem. Muito obrigado aí pelo convite para participar da Futurcom, Hermano, obrigado a todos, é um prazer, é uma honra estar aí presente nesse evento, tradicional, de tantos anos que acontece. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre as pesquisas que o CETIC, que é um pedaço do NIC, tem feito sobre o TIC, governo eletrônico, uma das N pesquisas que o CETIC faz. Só para contextualizar um pouquinho a história das coisas, esse ano a gente comemorou 25 anos da existência do Comitê Gestor, o Comitê Gestor foi criado em 95, antes disso nós já tínhamos o BR e a internet do Brasil já começando a se espalhar, nas ondas do espalhamento da internet, certamente a área acadêmica foi a primeira, naquela altura tinha que se contratar os meios de telecomunicação, as próprias teles envolvidas não sabiam exatamente para onde a coisa iria, eles estavam envolvidos em outra plataforma, em outro processo. Então, veio a área acadêmica primeiro, o segundo grande grupo que entrou no processo foi o grupo da sociedade civil, um exemplo eu posso dar, a Eco 92 do Rio já contou com o apoio importante da internet nessa área. Em seguida vieram realmente as empresas de telecomunicação que passaram a se envolver no processo, inclusive de fornecer IP em quantidades de atacado para as teles e depois elas para os provedores, os provedores já estavam montados nesse instante, e daí entra o governo fornecendo serviços ao cidadão e canais para conversar com o cidadão. O NIC, que é uma instituição privada sem fins de lucro, recebe recursos do ponto BR, recursos privados, não tem um centavo de recursos de governo no NIC, e executa ações que são decididas pelo comitê gestor, uma delas é um trabalho de estatística para se verificar, e pesquisa para se verificar o estado da internet no Brasil em diversas áreas. Nós temos uma pesquisa de mais de 12 anos, que é o TIC Domicílios, vendo como os domicílios da área rural e da área metropolitana se ligam à internet, quais são, digamos, as bandas usadas, como o pessoal está se conectando ou não, e dentre essas pesquisas, uma delas é essa TIC Governo Eletrônico, que eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Ela é uma pesquisa bianual, nem todas as pesquisas nossas são feitas ano a ano, porque, evidentemente, precisamos também economizar recursos, as coisas podem ser bianuais, anuais, trianuais, e, no caso, então, da TIC Governo Eletrônico, a pesquisa é bianual. Só para fechar essa parte inicial e dizer que é importante isso, nós estamos numa fase em que a criticidade da internet é indiscutível, nós estamos vendo que a nossa vida dependeu de termos recursos de comunicação e de interação, como estamos fazendo agora nesse seminário aí, usando a internet, e a gente tem a boa notícia e a boa situação em que isso tem funcionado muito bem, nós temos, não houve nenhum colapso na área, graças a Deus tudo funciona como se esperaria, é claro que tem lugares que as coisas são mais bem resolvidas, tem lugares onde a conectividade é complexa, num país do tamanho do Brasil, não se pode ignorar o fato de que há regiões em que isso é mais difícil de acontecer. Então, eu não sou especialista em TIC Governo Eletrônico, isso devia ser, provavelmente, apresentado pelo Alexandre Barbosa, do CETIC, que cuida das pesquisas, mas eu tenho os dados aqui e serve como, digamos, um atrator, para que os que estiverem interessados entrem lá no sítio do NIC e procurem a pesquisa na sua íntegra, tem inclusive microdados, tem tudo o que vocês precisarem dar uma olhada melhor para entender o cenário dessa e das outras pesquisas que são feitas regularmente. Só para vejar também a atividade do NIC, um outro ponto muito importante que serve de termômetro nessa crise é, por exemplo, o tráfego nos pontos de troca de tráfego da internet brasileira. Nós somos a quarta maior estrutura mundial de troca de tráfego internet e temos constatado um aumento bastante razoável, 10%, 12% nesse começo da pandemia. Tevemos um pico maior em março, mas depois o pico se resolveu. Então, isso também está sendo visto por essa janela, que não é uma janela absoluta, é uma janela com as suas limitações, mas que nos permite monitorar o que está acontecendo e dizer que as coisas estão razoavelmente a contento e que estamos sobrevivendo durante a pandemia. Então, eu vou pedir para colocar a apresentação aí e a gente vai dar uma passada rápida por ela aí. Então, vamos à primeira página já? Próximo. Então, o que nós temos aí? Nós temos, primeiro, a descrição do que vai ser visto nessa pesquisa. Essa pesquisa examinou órgãos públicos federais, estaduais e municipais, prefeituras, né? E esses órgãos são dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário e também ministério público. É evidente que isso é um público-alvo grande. Nem sempre dá para fazer censo, né? Censo é você vasculhar de cabo a rabo toda a população. Em muitos casos, você faz uma amostra. Então, dependendo do caso, eu vou citar em seguida, houve censo e houve amostra. O número de órgãos que responderam foram 665, o que corresponde a 90% do total dos órgãos federais e estaduais. E nas prefeituras temos 92% de correspondentes, mais de 5.114, mais 5.000 prefeituras. Isso foi feito no segundo semestre do ano passado, basicamente por telefone e recursos desse tipo, já que não dá para vasculhar, vai viajar pelo país inteiro vendo essas coisas. Próximo. Próxima tela, por favor. Isso. Então, como eu estava falando, alguns casos foram feitos censo, em outros casos foram feitos amostra. Então, por exemplo, Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Executivo foi feito com censo, nas unidades federativas. E na parte das secretarias foi feita a amostra, e essa tela mostra aí como isso se fez. Quando há uma população menor, podemos fazer o censo e varrer a população toda. Quando a variedade é muito grande, a gente tem a amostra e tenta ter, então, um valor estatístico. Próximo. Então, dos órgãos estaduais e federais, nós temos aí esse primeiro gráfico aqui, que mostra que tipo de conexão de internet foi usada nos últimos 12 meses. Como eu falei, a pesquisa é bianual, então nós temos os dados de 2015, 2017 e 2019. O que dá para ver aí, e é muito positivo, é que o melhor meio para conexão sempre é a fibra óptica, porque a fibra óptica te dá uma enorme banda, uma baixa latência e baixo custo, desde que você consiga passá-la. O problema da fibra óptica é se chegar no local onde você quer. Então, mostra-se aí que a fibra óptica é a que tem mostrado o maior crescimento, estamos com 94% das conexões já em fibra óptica, cabo, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, e outras tecnologias com menos capacidade, via modem, via DSL, via rádio ou via satélite, tem se mantido mais ou menos estável. Conexões para regiões muito remotas, norte, etc. e tal, provavelmente vão ter que usar satélite, porque é difícil você chegar com cabo óptico nesses lugares. Existem algumas iniciativas interessantes, como cabo óptico passando por leito de rios, mas isso ainda está em uma fase de evolução. Próximo. O que temos aqui agora é uma medição pontual, se forem no relatório, se for poder ver como é que isso varia durante o ano, de como está a execução de serviços TIC nos órgãos federais do Brasil. Então, o que significa isso? Que órgãos têm equipes próprias para fazer reparo, suporte, desenvolvimento de software, etc. e tal, que órgãos terceirizam para alguma empresa privada do mercado e que órgãos repassam isso para alguma empresa pública. Então, nós estamos vendo aí, basicamente, tirando, obviamente, reparo de infraestrutura elétrica e redes, que em geral vai para a área privada, e manutenção de equipamentos também é uma atividade muito técnica, na maioria existe o equilíbrio entre a resolução em casa e a resolução recorrendo a uma empresa privada na área e uma pequena porcentagem para empresas oficiais. Próximo. Na área estadual, o equilíbrio vai mais na direção da solução em casa e há um crescimento também da área de organização pública de TI. Então, se olharem aqui, parte dos serviços de reparo e manutenção em órgãos estaduais são feitos pelo próprio órgão, com uma certa verticalização, de novo, eu não tenho comentário de mérito a dizer, mas é um fato da vida, então, que há uma maior verticalização em suporte, desenvolvimento, serviços, etc., na área de órgãos estaduais do que há na área de órgãos federais. Próximo. Aqui também temos aí um exemplo do que acontece nos últimos dois anos, está comparando 2017 e 2019, da evolução de novas tecnologias adotadas por órgãos públicos federais e estaduais. Então, o que a gente vê? Crescimento de correio eletrônico usando nuvem, crescimento de banco de dados usando nuvem, software on demand, provavelmente usando nuvem, assim por diante, e a capacidade de processamento. Isso também era de se esperar, ninguém se surpreenderia com isso. Eu sempre alerto que, dado que as informações públicas podem ser, de alguma forma, críticas, sempre temos que tomar cuidado com a segurança nessas soluções e saber, mais ou menos, exatamente que garantia nós temos e que isso será devidamente feito. Obrigado. Próximo. Bom, aí a pesquisa também passa por alguns tópicos que interessam a essa nossa reunião de hoje. Por exemplo, Big Data, Big Data é uma novidade tecnológica, uma ferramenta muito útil, que permite você vasculhar quantidades gigantescas de dados e tirar conclusões a respeito de políticas públicas ou de estratégias a adotar. Certamente nós teremos alguma apresentação sobre cidades inteligentes, todas essas coisas estão embaranhadas em novas tecnologias e ferramentas que são extremamente úteis. Então, o que nós estamos vendo aí? Estamos vendo que os órgãos públicos federais e estaduais têm prestado atenção nisso e alguns deles, inclusive, têm uso intenso de Big Data. Ministério Público, por exemplo, deve estar procurando dados importantes para a instrução dos seus processos, para o que for fazer em áreas de Big Data e outras não tanto assim, mas, de qualquer forma, esse é um dado interessante sobre tecnologias novas de que o governo está lançando mão. Próximo. Aqui está um pouquinho mais detalhado mostrando em que setor isso acontece. Então, de novo, é um gráfico complexo, tem bastante variável aí, primeiro, pelas áreas que estão utilizando, segundo, que tipo de dados são utilizados, se se usam sensores, se se usa geolocalização, mídias sociais, etc. Mas é importante verificar a fonte dos dados e como eles são analisados para cada área em relação a Big Data e as redes sociais e geolocalização. Próximo. O contato com o cidadão é certamente fundamental na área de governo eletrônico e nós estamos vendo aqui o que acontece nesse tema entre órgãos federais e estaduais, que tipo de ferramental eles são, eles provém para contato. O endereço eletrônico é o mais tradicional, continua crescendo, então 98%, provavelmente todo mundo tem um endereço eletrônico na área federal e na área estadual. Serviços à comunidade são disponíveis mais na área federal do que na estadual. Nós temos canal de denúncias, formulários eletrônicos a serem preenchidos, estamos agora no meio do prazo final do imposto de renda, vamos ter que usar essas coisas, e atendimento automatizado. E aí vem também uma coisa interessante, essa discussão sobre quando o atendimento é feito por pessoas dialogando via internet, online, em tempo real, ou quando é feito por robôs, que tentam então atender ao cidadão de uma forma automatizada. Isso também tem crescido, e nós vemos que na área de websites, os federais, todos têm algum website, e os estaduais estão com 95%. Próximo. Na parte de redes sociais, a pesquisa também examina qual é a forma de contato que é disponibilizada para os usuários entrarem em interação com os órgãos. Então, aqui nós temos, evidentemente, as redes sociais mais populares, outras formas de intercâmbio, em suma, tem aqui uma distribuição de Facebook, Flickr, YouTube, Twitter, WhatsApp, WordPress e LinkedIn, mostrando que em todas elas há um crescimento, em todas elas há um crescimento de 2015 a 2019, em alguns o crescimento é maior, em outros o crescimento é menor, porém, o governo está presente em redes sociais, o federal presente em 99%, e os estaduais em menos, dando um total de 85%. Próximo. Atividades que eles são realizadas em redes sociais nos últimos 12 meses, aqui tem dois tipos de atividades que têm caminhos diversos, a atividade de divulgação do que o órgão faz, portanto, a disseminação de notícias sobre as suas atividades, e a atividade de receber a realimentação dos usuários, do cidadão, sobre como eles estão sentindo aquilo, então existem canais aqui, de notícias e canais de recebimento de comentários e dúvidas, e de novo, atendimento online com chatbox ou sem chatbots, ou seja, com automatização ou sem automatização com pessoas físicas. Próximo. Prefeituras. Próximo. Podemos dar uma olhadinha rápida nisso também. Aqui estamos, prefeituras, a gente provavelmente, a gente não, provavelmente o censo não foi no caso, foi feita uma pesquisa, não dá para fazer um censo, tem muitas prefeituras, 5 mil e tantas responderam, e nós vemos aí também a mesma curva que vimos no começo, onde a conexão via fibra óptica teve uma bela subida, saindo de 30% para 73%, é o meio mais usado, o cabo se mantém mais ou menos estável, rádio e DSL têm caído, o DSL já é mais antigo, e o resto se mantém mais ou menos estável, é isso que a pesquisa levanta em relação ao acesso à internet das prefeituras. Próximo. Aqui é o que eu comentei na abertura, só como comentário, quer dizer, certamente na região norte é mais difícil você ter fibra óptica do que em regiões nordeste, sul, sudeste. Acho que eu perdi mais uma aqui, espera um pouquinho, onde estamos aqui? Sim, então, comissão de fibra óptica por meio eletrônico. Bom, vamos à próxima transparência, que eu não estou vendo muito bem. Isso, então essa daqui é o que eu estava falando aí, da fibra óptica nos últimos 12 meses das prefeituras com acesso à internet, que nós estamos vendo que norte e nordeste estão com menos presença na área de fibra óptica, porque realmente é mais difícil ter fibra óptica naquela região do que sul, sudeste e centro-oeste. Próximo. Bom, em relação a websites, quer dizer, qual é a preponderância da existência de sítios web para ajudar na interação com os órgãos públicos do governo federal, municipal, estadual e tudo mais, nós vemos que o questionário mostra um forte sim, a maioria do pessoal tem website na área, alguns tem 100% praticamente, outros tem problemas, há umas zonas talvez seja o estado que tem menos presença nessa área, certamente a região sul é praticamente 100% e a região sudeste também está muito bem, então essa é uma distribuição de existência de websites entre as diversas regiões. Próximo. Então, tipo, o que esse website provê para o usuário? no caminho da instituição para o público, download de documentos, formulários, notas fiscais e tal, o contrário, você preenche formulários, etc e tal, pode também emitir boletos, fazer emissão de documentos, certidões, etc e tal. Temos aqui também, claramente, um crescimento nos últimos cinco anos, de 2015 a 2019 e esse crescimento é constante e regular, estamos vendo a coisa crescer num ritmo bastante coerente e igual. Próximo. Aqui é uma comparação entre a quantidade de habitantes das cidades, estou encerrando, o tempo já foi, mas em sumo cada um faz em cada caso, à medida que você vai tendo mais habitantes, você tem maior tendência a ter preenchimentos de formulários online e fazer downloads, evidentemente, à medida que você tem menos habitantes, a informatização é menos eficiente, é mais precária e essa é uma realidade nacional. Próximo. Então, o tipo de contato disponibilizado ao cidadão pela internet nos 12 meses, que e-mail você tem, serviços de acesso à informação, e-mail, etc e tal, já foi dito, denúncia online, aqui compara três anos, mostrando também crescimento durante os três anos. Próximo. Quem tem perfil próprio em rede social e aonde estão esses perfis, lembrem que essa região que eu estou tratando são das prefeituras, as prefeituras têm uma grande preferência para o Facebook e profile no Google, menos em outras áreas, mas em suma, isso também tem crescido e vem vindo nesse rede. Próximo. estamos encerrando. Quem tem centro de operações para monitoramento e situações de emergência, isso é importante, então, quem tem centros que podem atender a emergências ou monitoramento ou a segurança, temos aí a distribuição entre capital e interior e o total, notamos que o foco é em segurança pública, trânsito um pouco menos, patrimônio um pouco menos, transporte público um pouco menos ainda. Próximo. E aqui, de novo, mostrando que as cidades que têm mais habitantes tendem a ter mais centros de monitoramento de trânsito e emergência. Próximo. Aqui é uma comparação entre tecnologias de gestão urbana, como eu falei, esse relatório está disponível para quem quiser e eu não vou entrar em grandes detalhes, não tenho nem competência para entrar em grandes detalhes, mas ele está aqui mostrando o tipo de dados que nós temos e é um atratur para ser consultado depois. Próximo. E aí eu encerro dizendo que nós vamos ter no dia 7 de julho o lançamento de um webinário oficial com esse TIC Governo Eletrônico, mais o TIC Empresa, que eu não apresentei, mais o TIC Centros Públicos de Acesso, que é o lugar onde as pessoas conseguem aceder à internet e isso vai ter no canal do YouTube do NIC. Então, essa é uma apresentação, digamos, muito sumária, mas como aperitivo para as próximas que são o centro do Futricom. e agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição. E, dando continuidade à programação do Futurigov, o Futuricom Digital Summit traz uma discussão sobre cidades inteligentes na pós-pandemia, estratégias essenciais na recuperação econômica na vida das cidades. Para debater este importante tema, estão aqui reunidos Cris Alessi, presidente do Fórum em Novas Cidades, Mauro Caliari, editor da Caminhadas Urbanas do Estadão, Abraão Balbino, superintendente de competição da Anatel, Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade Mão Geral Aegon, sob a moderação de Hermano Pinto, diretor do Futuricom. Sejam todos muito bem-vindos. Hermano, é contigo. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos mais uma vez. É realmente uma excelente possibilidade para a gente conversar desse assunto muito relevante que é a questão de cidades inteligentes. A gente sabe que cada vez mais, em função de tudo que nós estamos vivendo, que as cidades vão precisar se mudar e vão precisar principalmente se adaptar a novos hábitos. então o nosso objetivo aqui é discutir um pouco sobre isso. Nós estamos trazendo quatro pessoas com visões tanto da sociedade quanto visões de tecnologia, quanto visões de aplicações e o objetivo é justamente fazer esse debate para que a gente possa efetivamente trabalhar esse tema de uma forma, da forma mais abrangente para que a gente atinja os objetivos de uma mudança de paradigmas que nós precisamos ter nesse processo de recuperação econômica que vamos viver. Então, eu, mais uma vez, saúdo aqui os nossos participantes, a Cris, o Mauro Cagliari, o Sunilto Molina e o Abrão Balbino, o Abrão especialmente que atendeu o nosso pedido de última hora porque o Vitor estava impedido de participar, e realmente vamos começar esse papo com a Cris. E dentro de uma das temáticas mais centrais que a gente tem é a questão da transformação digital. E eu gostaria, Cris, que você falasse um pouco de como que o setor público, o privado e a academia podem responder a essa urgência, a urgência dessa mudança que nós estamos vivendo nesse momento. Boa tarde, Cris. por favor. Boa tarde, tudo bem, Hermano? Prazer, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, parabéns pela transformação digital do evento, né, a Fitricom, tradicionalmente aí nos seus ambientes físicos, agora em ambientes digitais também. É uma prova dessa transformação digital aí na prática, né? A gente tem trabalhado, como você falou, eu sou presidente do fórum Inova Cidades, que é um fórum de gestores públicos municipais que tem na sua pauta o tema da inovação de cidades inteligentes, né? Eu sou presidente também da Agência de Desenvolvimento e Inovação da Cidade de Curitiba, uma das principais cidades aí brasileiras em termos de cidades inteligentes, a gente tem um grande projeto de transformação de inovação para a cidade, né? O Vale do Pinhão que foi premiado um dos seis projetos de cidades inteligentes do mundo no fórum da Fira Barcelona e a gente tem trabalhado a visão de transformação digital que vem acontecendo nos últimos anos, né? Nas últimas décadas a gente tem visto os negócios sendo transformados o consumidor mudando seus hábitos a tecnologia ganhando espaços ganhando mercado e o setor privado acelerando esse processo de transformação e o setor público e a academia num processo mais lento então é muito importante que o setor público tenha essa visão e essa pauta constante de transformação e agora nesse período de pandemia a gente notou que é mais importante ainda que esse passo ande junto né? Pra gente não ter essa esse descompasso entre o cidadão 4.0 e governos e espaços talvez 2.0 então o que a gente enxerga é que essa transformação ela não é rápida em termos de infraestrutura né? Então a gente tem o próprio Demi apresentou agora essa disparidade um pouco entre as regiões do país a gente tem uma realidade de sul e sudeste em termos de infraestrutura uma realidade de norte e nordeste diferente né? Então a gente precisa avançar em muitas frentes a gente precisa avançar em infraestrutura e essa é uma pauta nacional a gente precisa avançar em termos de conhecimento capacitação mindset né? Mudança de comportamento mesmo das pessoas na adesão digital e eu acho que talvez essa esse momento de pandemia fez com que esse ponto específico sobre o o a coragem de usar o digital a estar confortável com ambientes digitais essa mudança foi muito acelerada pela pandemia né? Então às vezes as pessoas a gente acredita que uma parcela importante de consumidores acessaram e compraram fizeram transações digitais pela primeira vez nos últimos três meses e esse é um comportamento que não volta atrás né? a partir do momento que as pessoas entram no ambiente digital elas não saem elas só evoluem nessa experiência então essa visão compartilhada sobre as possibilidades de serviços de produtos ofertados digitalmente elas têm que permear os três setores estruturantes aí do ecossistema né? Tanto o público quanto o privado quanto a academia então nessas três vertentes a primeira é infraestrutura a segunda é disponibilidade disponibilização de serviços produtos digitais e aí é um trabalho forte para isso e a terceira é mudança de comportamento estar junto com o consumidor estar junto com o cidadão é ajudando apoiando seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas nesse processo de digitalização é um grande desafio para o nosso país eu acho que o desafio ele vai desde o setor público nas três instâncias né? nas cidades nos municípios nos estados e no governo federal mas é um desafio também a gente tem visto muito grande para o setor produtivo e para a academia que tem apresentado as dificuldades agora de uma forma muito grande eu acho que a gente como sociedade temos que trabalhar juntos para vencermos esses desafios Excelente Cris acho que é por aí mesmo a gente tem que trabalhar juntos para vencer esses desafios e justamente falando dessa questão um dos grandes desafios das nossas cidades é a mobilidade urbana quem vive num grande centro sabe como é difícil a mobilidade e eu queria justamente trazer esse tema essa pergunta para o Mauro Cagliari justamente com as suas perspectivas sobre essa nova matriz de transporte porque a gente falou muito realmente fala muito de transporte público fala de mobilidade ativa e também da questão de tecnologia em Curitiba a gente vê algumas implementações interessantes acontecendo mas a gente vê em geral ainda uma falta muito grande de tecnologia para a mobilidade o que você pode trazer para a gente Mauro por favor Boa tarde Boa tarde Eu acho que a gente viu com essa pandemia um colapso temporário de algumas ideias e de alguns conceitos que estavam vindo há anos porque a gente estava vendo nos últimos anos era uma revalorização de transporte público uma revalorização da caminhabilidade como um elemento de conexão da cidade uma revalorização do comércio local e uma revalorização da mobilidade ativa quer dizer você andar você chegar nos lugares da bicicleta e da micromobilidade a gente viu muitos lançamentos desde patinetes até e o compartilhamento que é uma mudança tremenda de hábitos todas essas tendências elas estão suspensas temporariamente porque agora a pandemia inverteu um pouco as prioridades então o que a gente tem visto no curto prazo acho que é importante separar isso no curto prazo a gente tem uma necessidade o objetivo imperioso é separar as pessoas fazer com que as pessoas não participem de aglomerações e aí o que a gente viu nesses últimos tempos foi uma quase que um fracasso da tal cidade inteligente a gente sofreu eu acho com questões de falta de baixa tecnologia nós estamos falando como que a gente faz pra garantir que as nossas frotas de ônibus continuem funcionando mas ao mesmo tempo que as pessoas consigam ficar separadas e aí a gente esbarra em faltas de informações básicas por exemplo a gente não tem um sensor numa frota de ônibus como São Paulo que são 14 mil ônibus uma das maiores do mundo além do Brasil pra saber quantas pessoas estão por metro quadrado quer dizer o que a gente viu aqui foi uma necessidade de uma tecnologia quase eu diria não chamaria de baixa mas assim uma tecnologia média a tecnologia a serviço da gestão além disso eu acho que também pecamos aqui por não usar soluções que estão sendo largamente testadas fora do Brasil desde Bogotá e Medellín até a Europa e Estados Unidos que é principalmente como que a gente faz pra garantir que as pessoas sendo obrigadas a sair e no Brasil nós estamos numa taxa de 50% quer dizer metade da população está na rua como que a gente faz pra elas não se tropeçarem nas calçadas e aí estamos falando de coisas básicas desde tem cidades no Canadá que pintam uma bola no chão onde a pessoa pode ficar são coisas de baixíssima tecnologia então acho que assim no curto prazo a gente vê isso uma necessidade de bom senso quase agora se a gente for voltar numa situação onde a gente pode retomar a parte disso eu diria que aí a questão da mobilidade a gente pode entrar depois se você achar mais legal mas eu diria três objetivos assim de partida primeiro melhoria da qualidade do serviço aqui lembrando daquele conceito que é muito caro o conceito de smart city que é o mobility as a service que é você integrar todos os meios de transporte estamos falando de sistemas de pagamento estamos falando da troca de estações e aí tem milhões de coisas que a tecnologia pode ajudar desde um cartão que funciona numa região metropolitana até um aviso de quanto está faltando pra vir o próximo ônibus ou coisas desse tipo agora o segundo objetivo eu diria que é a questão da sustentabilidade que ficou um pouco suspensa agora mas assim que eu acho que deveria voltar com tudo nós estamos num ano muito importante pra isso e o transporte o transporte a mobilidade tem muito a contribuir não é possível que a gente continue em cidades em que os carros continuam emitindo a quantidade de CO2 de ônibus e aí tem uma necessidade imperiosa de trocar parte dessa matriz por uma matriz mais sustentável e aí não dá pra não falar do a pé e o da bicicleta mas também de elétricos acho que são essas três coisas que a gente pode explorar e por fim só pra terminar eu diria que o objetivo talvez de fundo de todas as decisões não só de transporte e mobilidade mas de tudo que diz respeito a pauta de prefeitos daqui a poucos meses tem que ser a redução da desigualdade e aqui eu tenho a impressão de que a mobilidade é o fator mais simples ou óbvio de se mexer nós temos aqui as rotas de ônibus as rotas de acesso a chegada nas estações as questões das estações como é que a gente garante o mínimo de conforto pras pessoas e saúde nessas alturas do campeonato carros elétricos eu acho que assim a gente está falando de uma de como é que a gente o carro elétrico é um bom exemplo é aquela coisa que ficou um gadget né pra poucas pessoas mas como é que a gente faz pra pra diminuir o gap entre periferia e centro acho que aqui a mobilidade né como é que as pessoas podem andar em lugares mais seguros o que elas vão pegar de transporte e acho que aqui que a gente tem que atacar acho que a pandemia colocou a desigualdade no centro da pauta ela deveria ser o pano de fundo pra qualquer decisão política a partir de agora perfeito perfeito eu acho que o Mauro você tem total total razão nesse nesse posicionamento no sentido de que a gente tem que trazer prioridades específicas né para o bem-estar do cidadão né e pra que a gente possa efetivamente tornar não só a cidade inteligente em termos tecnológicos mas a cidade inteligente para o benefício dos seus habitantes né e um dos pontos acho que mais fundamentais que a gente tem tratado desde 2018 quando a gente iniciou todo o debate sobre cidade inteligente é a questão das pessoas da terceira idade né e pra isso eu queria trazer apresentar também pra audiência que o senhor Nilton Molina lá da Mão Geral ele vai falar sobre um índice que a Mão Geral criou muito muito importante porque a gente vive nesse momento que a gente está vivendo todos nós temos pais ou tios ou padrinhos no meu caso também de digamos assim que estão realmente numa idade avançada né e que a gente vê a dificuldade que é justamente num momento como esse né de digamos que os serviços urbanos cheguem a eles de uma forma mais adequada né então a questão da longevidade é um ponto fundamental para que a gente tenha repito pense e repense em nossas cidades então eu gostaria que o senhor Nilton Molina apresentasse pra gente quais são digamos algumas das conclusões que o Instituto de Longevidade de Mão Geral Aegon chegou recentemente eu vou passar a bola pro Abrão Balbino né que é a presidente de competição lá da desculpa do Ministério e com um ponto importante que desde sei lá 2015 que a gente tinha a Câmara M2M Machine to Machine depois a gente migrou pro IoT e mais recentemente né após a edição do Plano Nacional de Internet das Coisas foi criada a Câmara das Cidades 4.0 e é um tema que tem sido muito relevante dentro daqueles aspectos que a gente definiu através do Plano Nacional dos quatro principais eixos do Brasil que é o agronegócio a indústria a saúde e as cidades eu gostaria que o Balbino trouxesse pra gente alguns desses pontos fundamentais que tem sido tratados lá na Câmara das Cidades 4.0 por favor Balbino obrigado pela participação estão me ouvindo agora ou não? agora sim agora sim então vamos lá a gente passa pra depois a gente fala com o senhor Molina agora acho que tem uma apresentação também que o Danilo tem que botar pra gente por favor primeiro é um prazer estar com vocês mas antes de qualquer coisa eu tinha pedido pra gente eventualmente baixar quatro slides vou pedir somente um slide que é o número 19 número 19 é o de Palmas isso é o de Palmas não precisa baixar já não primeiro deixa eu me apresentar meu nome é Anilto Molina eu sou presidente do conselho de uma seguradora de vida e previdência que tem apenas 185 anos de vida juro pra vocês que não obstante eu sou presidente de um instituto de longevidade não fui eu que fundei a companhia que ela tem 185 anos mas somos uma seguradora de seguro de vida e previdência o que é que significa isso significa que nós temos um interesse na sobrevivência das pessoas na saúde das pessoas a nossa contribuição para as cidades inteligentes está dentro do nosso instituto de longevidade nós criamos alguns anos há uns 5 6 anos atrás o instituto de longevidade é uma ONG sem fins lucrativos é uma colaboração da nossa companhia para a sociedade o que que objetiva o instituto de longevidade é estudar e contribuir sobre basicamente os impactos sociais econômicos e comportamentais da longevidade esse é o nosso objetivo para isso temos uma série de 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 conteúdos eu até convido a todos vocês quando puderem entrar no no site do instituto assim como vou convidá-los para entrar no site do IDL mas o IDL falarei o seguinte enfim então por que que uma companhia de seguros com fins lucrativos cria uma organização sem fins lucrativos para tratar da longevidade porque na verdade as pessoas são a nossa causa e nada mais do que tratar das coisas que interessam aos mais longevos para termos na companhia alguma contribuição para a sociedade o que que é o instituto o instituto como disse há pouco tem uma série de iniciativas mas nesse momento como estamos tratando de cidades inteligentes eu vou me referir a uma só que é o IDL índice de desenvolvimento urbano para longevidade nós desenvolvemos esse índice que é o IDL junto com a fundação Getúlio Vargas fizemos uma edição de 2017 e 2018 a edição de 2020 está pronta mas ainda não está disponível no nosso site portanto se vocês entrarem simplesmente instituto de desenvolvimento urbano para longevidade vocês vão cair no site e poderão visitá-lo em abundância mas eu queria na verdade mostrar para vocês o que é o IDL baixando uma cidade vou pedir em seguida mas e qual é o objetivo do IDL o objetivo do IDL é imponderar os munícipes e criar uma ferramenta de gestão para os gestores da cidade imponderar o munícipe e saber em que situação está a sua cidade e ter condições de cobrar objetivamente aos gestores da sua cidade portanto imponderar o munícipe dar aos gestores da cidade meios de entenderem claramente porque a sua cidade não está bem colocada no conserto de todas as cidades irmãs e diria portanto que a gente baixasse o nosso slide que eu me referi que é número 19 se não me engano para mostrar para vocês especificamente uma cidade eu destaquei qualquer uma dela mas é Palmas podia baixar por favor o slide muito bem se vocês entrarem no aplicativo do IDL vocês vão ver lá a colocação de 800 cidades brasileiras separadas entre pequenas e grandes vou me referir das grandes são 200 cidades brasileiras e o que que vocês vão ver vocês estão vendo aí o caso prático do Palmas que está classificada no 76º lugar entre as cidades grandes brasileiras abaixo vocês vão ver uma série de variáveis bem-estar cuidados da saúde cultura e enganjamento educação e trabalho finanças e habitação e também indicadores gerais indicadores gerais são alguma coisa que até falamos há pouco como logística das cidades violência nas cidades distribuição de renda agressão à vida taxa de desemprego são sete variáveis dentro de cada variável pelo menos dez indicadores e através desses indicadores que somos alguma coisa com quase mil indicadores no total a gente classificou as cidades no meio vocês estão vendo nesse slide tem ranking nota e mediana mediana é a média que a gente apurou da nota para cada um desses dessas variáveis da média das 200 cidades grandes entre as 800 das 200 cidades grandes visitadas vamos falar de palmas para entender bem-estar no ranking a palma está em 32º lugar entre 200 cidades qual foi a nota que teve 69.3 qual é a mediana 50.93 cuidados da saúde 52º lugar a nota dela foi 47 pontos e a mediana é 38 aí vou aqui um pouquinho a esquerda quando vocês têm aí um mapa de aranha não é isso está visto esse mapa de aranha está visto muito bem e você tem aí a a legenda dele não é isso IDL em preto cidade mediana em cinza e cidade vencedora em azul e aí você tem na verdade os indicadores básicos bem-estar saúde cultura educação finanças habitação e geral então o a cidade vencedora é que está que está por fora né o azul é a média e a cidade em si está em cinza esse mapa faz com que o gestor da cidade de Palmas tenha totais condições de entender porque a sua a sua cidade está bem colocada ou mal colocada no IDL no índice de desenvolvimento urbano para longevidade eu quero chamar a atenção dos senhores o seguinte a longevidade é uma realidade no mundo e no Brasil não é exceção e interessante que o Brasil que ainda é um país jovem e por isto ele será um dos países de maior volume de longevos no futuro nós já temos no Brasil 22% da população brasileira tem mais de 60 anos e na verdade eu costumo dizer que eu pessoalmente sou a mostra grátis da longevidade vejam minha gente eu nasci em 1936 36 e quando eu nasci a expectativa de vida ao nascer era 44 anos repito era 44 anos portanto se eu e minha Gray não é isso tivéssemos sido estatisticamente corretos teríamos morrido em 1980 estamos em 2020 em termos técnicos eu poderia ser até já que sou um segurador dizer que eu sou um entulho atuarial eu já estava escarado para morrer há muito tempo e eu tenho mais pelo menos 10 anos de sobrevida então essa é a razão pela qual as cidades inteligentes tem que cuidar de estarem preparadas para atender esse novo jovem que aparece no mundo que são os longevos e a medição disso é através desses indicadores que nós fizemos não paramos aí desenvolvemos um outro processo na verdade que é o GLP né que é os grupos públicos de gestão da longevidade e nós temos feitos arranjos discussões com grupos de cidades para explicar para essas cidades o que é o IDL e como os gestores da cidade possam interagir com os seus munícipes portanto a gente não ficou na apuração do índice a gente está desenvolvendo uma comunicação com as cidades também novamente através da Fundação Getúlio Vargas então portanto essa é a nossa contribuição para as suas cidades inteligentes é a nossa contribuição para que a causa na verdade do nosso instituto é tentar mexer um pouco mais com a sociedade é tentar mostrar para a sociedade que a longevidade está aí é um absurdo entender que a Organização Mundial de Saúde até hoje entende que a longevidade começa aos 60 anos isso não existe mais existe em termos que daqui a alguns anos ninguém vai mais nem usar por exemplo a aposentadoria o que que é um sujeito que perde a sua capacidade laborativa é se ele perder a autonomia se o indivíduo não perder autonomia seja físico ou mental ele vai trabalhar até os últimos dias da sua vida porque será assim mesmo a sociedade não terá recursos para pagar para manter um exército imenso de longevos em casa então na verdade os desafios são muito grandes a nossa parte é pequenininha mas é uma parte que feita com muito amor eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram para poder expandir essa ideia e convido veementemente que entrem no nosso portal tanto do instituto como no portal do IDL para entenderem do que se trata e se possível colaborar muito obrigado irmão obrigado senhor Molina acho que foi uma contribuição muito importante e é bem o que o senhor disse mesmo meu padrinho citei aqui anteriormente tem 95 anos de idade e continua ativo ele está lá ainda fazendo suas atividades de representação têxtil e bom voltando para você Balbino novamente eu fiz uma pequena produção sobre a Câmara das Cidades 4.0 e gostaria que você trouxesse para a gente algumas novidades alguns pontos que seriam relevantes para esse nosso debate aqui por favor Balbino por favor boa tarde a todos estão me ouvindo bem agora? sim agora sim bom mais uma vez boa tarde eu quero agradecer aqui a oportunidade na verdade eu estou aqui tentando substituir meu amigo Vitor que era quem deveria estar aqui no debate ele esteve impossibilitado ele como membro do ministério agora ministério das comunicações eu acho que tem até a ver um pouco disso por conta de todas as mudanças que têm acontecido eu sou da Natel mas dentro de todo esse processo fazemos parte do que o poder público federal tem de papel nesse processo e se a gente for analisar eu acho que sim eu acho que a escalada que nós temos hoje aí no nosso país em termos de discussões ela tem ela tem buscado um caminho cada vez mais transversal possível de tentar habilitar as cidades as municipalidades de políticas públicas que permitam o desenvolvimento e a transformação digital dessas cidades né então assim nós temos aí desde a estratégia de transformação digital até toda a câmara de IoT enfim todos os os mecanismos que foram criados para debate porque quando nós falamos essencialmente de smart cities nós estamos falando de não só levar tecnologia mas levar conhecimento e gestão às cidades para que nós possamos usufruir desses benefícios né e assim olhando especificamente para aquilo que até a Cris falou na sua fala nós temos uma carência de infraestrutura muito grande né quando nós olhamos para as cidades desde infraestruturas de transmissão de fibra ótica e infraestruturas de acesso dentro dos municípios isso é uma grande deficiência que nós temos hoje no nosso país e aí a gente pode ir subindo na cadeia de valor né saindo da infraestrutura e aí a gente vai entrando na questão dos serviços a gente vai entrando na questão até da habilitação do poder público local e aí nós observamos os municípios as prefeituras com a necessidade de projetos e também de conhecimento para que a gente consiga obter aí esse o suprimento desse gap e aí quando a gente vê assim em termos de horizonte existe uma necessidade muito grande no nosso país de políticas transversais que permitam gerar esse conhecimento e esse investimento na ponta eu vou aqui dar um exemplo concreto de coisas que nós estamos trabalhando nesse momento que é justamente um dos maiores habilitadores desse processo que é justamente a implantação das redes de quinta geração considerando o seu potencial como sendo um potencial de transformação principalmente porque o 5G ele é um uma tecnologia na verdade ele é um guarda-chuva de tecnologias que cria um ecossistema habilitador habilitador de serviços transformadores habilitador de novos agentes no mercado atuando principalmente habilitando o setor privado a atuar em diversos setores diferentes e a gente fala de toda a parte de automação dos serviços públicos como a parte de trânsito toda a parte que envolve os serviços públicos municipais então assim o que nós vemos hoje talvez o grande desafio que nós temos é não só a criação de fóruns e ambientes de propagação do conteúdo mas ao mesmo tempo de ter políticas efetivas que ao mesmo tempo levem o conhecimento mas que permitam o investimento nós somos parte de um país que se a gente for olhar a gente está no contexto falando de um contexto pós pandemia nós fatalmente teremos um Estado um poder público cada vez mais carente de capacidade de investimento público e ao mesmo tempo que nós temos um contexto de recuperação econômica que precisa acontecer de uma certa forma eu entendo que nós precisamos buscar criar condições para que investimentos sejam por parceria público-privada mas investimentos diretos da iniciativa privada para que a gente consiga vencer esse gap de infraestrutura que eu mencionei no Brasil nós temos aí se a gente for comparar existem muitos rankings existem muitas análises que te permitem concluir mas nós temos uma carência muito grande de infraestrutura digital infraestrutura de conectividade no nosso país a gente tem nos nossos estudos a gente observa que mais de 10% da nossa população urbana vive em municípios que não tem uma infraestrutura de transmissão e de acesso mínima em termos de serviços de telecomunicações aptos a permitir que outros níveis nas camadas de serviços e aplicações mais avançadas possam chegar então eu diria que nós precisamos nós precisamos catalisar todo todas as os fóruns que nós nós criamos para discussão no sentido de conseguir implementar os conceitos e tudo aquilo que tem sido discutido ao longo dos últimos anos eu acho que para essa intervenção minha agora eu acho que é essa a ideia obrigado obrigado Balbino acho que é muito importante mesmo todas essas questões que nós estamos levantando aqui no sentido de a gente preparar realmente o melhor planejamento para que a gente possa passar os próximos passos e associado a isso eu gostaria de perguntar para a Cris sobre a questão do planejamento de eixos econômicos descentralizados porque na verdade a gente percebeu agora com a pandemia que as cidades na verdade são bastante heterogêneas elas têm os bairros em si eles têm vivências e convivências distintas o que você pode trazer para a gente sobre essa temática Eu acho que ela evidencia uma coisa que a gente sabe há alguns anos e vem sendo exposto nos melhores exemplos nas melhores práticas de cidades inteligentes de fazer dentro das cidades bolsões onde tudo acontece para ter menos deslocamento menos tempo gasto com deslocamento menos emissões de carbono por causa desses deslocamentos enfim Curitiba é um exemplo muito forte de planejamento urbano descentralizado o próprio eixo estruturante do transporte público lá no seu plano diretor lá atrás foi pensado em tirar dar para os bairros um protagonismo inclusive econômico e que agora quando a gente se debruça no nosso planejamento de retomada econômica com a vertical de economia pós pandemia a gente primeiro tem a clareza de que a gente precisa fortalecer ainda mais essa questão e segundo a gente precisa trabalhar com os dados e por isso tão importante ter toda essa camada de digitalização de big data de bases de dados consolidadas para que a gente trabalhe com esses dados para saber como você falou qual é o comportamento econômico daquela região que dentro de uma cidade média ou grande é muito diferente bairro a bairro então a gente trabalhar com os eixos para que primeiro dar apoio a bairro a bairro as regionais para que essas regionais se reorganizem em torno do seu comércio local da sua economia local e se fortaleça a partir dessa ação centralizada por cada bairro esse é um ponto muito importante e a gente tem visto que com isso a gente vai superar a questão até que o Mauro falou sobre a questão de mobilidade o trabalhar a micromobilidade nessas regiões o trabalhar as soluções econômicas urbanas de educação também a poucos passos a poucos minutos da casa só que para isso você precisa ter uma estrutura urbana uma estrutura viária uma estrutura de comércio e moradia uma lei de zoneamento que permita que essa vida esse uso misto do solo se resolva nas regiões em todas as regiões da cidade você precisa ter a infraestrutura em todas as regiões da cidade justamente para não acontecer e que é fatal que aconteça nessa desigualdade social entre as partes da periferia e as regiões do centro e no nosso caso de Curitiba que eu acredito que é o caso de muitas cidades brasileiras trabalhar numa visão metropolitana então a cidade coexistir e compartilhar as estratégias de economia com a sua região metropolitana então integrar nesse planejamento descentralizado também as regiões metropolitanas dos grandes centros então a gente tem olhado com muita atenção para esse planejamento de Curitiba que já era dessa forma mas como uma situação altamente viável e aí a gente tem que ir para o bairro com a infraestrutura mas também com o conhecimento também com o dado da região se a região é mais industrial trabalhar indústria 4.0 trabalhar digitalização se a região é mais de comércio como apoiar esses pequenos comerciantes para que eles possam nessa retomada se transformar também transformar seus negócios transformar seus projetos então a gente acaba tendo uma visão muito diferente de uma cidade com várias cidades eu acho que esse é o grande ponto e esse é o grande desafio olhar para a cidade com as suas particularidades e investir regionalmente investir no comércio local investir no cidadão para que ele desenvolva consuma e viva na sua região desenvolva ela legal Cris excelentes pontos e que eu acho que faz uma ponta uma ponte legal para uma minha próxima pergunta para o Mauro aqui que esses novos hábitos sociais essa diversidade que você colocou essas desigualdades que elas estão presentes dentro da cidade as diferenças entre centro e periferia entre jovens e velhos o que isso coloca para a gente em termos de agenda tanto para poder público como assim para as organizações que estão emergindo da sociedade Mauro eu acho que essa é uma pauta é uma agenda pronta nas eleições municipais eu não vejo algum tema tão importante quanto esse eu espero que até o final do ano a gente já consiga falar disso consiga sair de casa para voltar até mas que a gente consiga realmente discutir isso aqui acho que assim a desigualdade tem tantas facetas que a gente não consegue aqui dar conta agora do ponto de vista do âmbito do que a gente está falando aqui do uso da tecnologia das informações eu acho que a gente poderia pegar como gancho a fala da Cris que ela está colocando eu acho bem importante isso nós estamos falando de dois olhares na gestão municipal para cima e para baixo o para cima é a região metropolitana ali a gente pode falar de água de energia e de transporte como um são fluxos invisíveis que a gente pode pensar numa escala metropolitana e aí sim é importantíssimo que os governos do estado dos estados consigam de fato fazer com que as regiões metropolitanas por exemplo o estado de São Paulo tem oito regiões metropolitanas fazer com que essas regiões de fato ganhem uma gestão de fluxos agora olhando para a escala local e aí que eu acho que é o mais interessante quando a gente pensa em comércio a gente fala assim ah legal como é que eu vou como é que eu vou garantir que o comércio local não quebre nós já perdemos essa batalha é bem possível que a gente termine a pandemia com 10 a 20% dos negócios serviços principalmente e comércio fechados quantos desses vão continuar conseguir reabrir então nós já estamos com já existia uma tendência que essa pandemia acelerou e aí eu acho que assim quando a gente pensa Curitiba é um ótimo exemplo porque tem um órgão de planejamento que ele trafegou ao longo de diversas gestões e linhas ideológicas diferentes as cidades brasileiras de um modo geral não tem nada disso São Paulo tem uma gestão urbana que ela é bastante ligada à governança atual então assim na próxima gestão pode mudar tudo então olhando para a escala local eu acho que assim estabelecer pontes de informação para esses comércios locais terem não só o apoio de suppliers de fornecedores mas principalmente da demanda e aí como é que a gente estabelece isso através de pequenas redes locais e São Paulo deve ter cento e tantas pequenas centralidades de comércio estamos falando de cento e tantos lugares esses lugares se as pessoas conseguirem chegar a pé nós estamos plantando um futuro de infraestrutura muito barato porque 40% dos deslocamentos de uma cidade como São Paulo eles são para lugares a menos de 2 km quer dizer talvez metade desses daí poderiam ser substituídos sem nenhuma dor então nós estamos falando de uma agenda de redução de desigualdade e localizar o comércio de partir de uma infraestrutura bastante básica que é a infraestrutura de caminhabilidade a rede de bairro e aí voltando um pouco para a sua pergunta o que está por dentro o que está por trás na verdade dessa nova situação é as pessoas continuam tendo razão para morar numa cidade a gente não veio aqui a gente não está aqui por acaso é aqui que estão as oportunidades de emprego é aqui que estão os encontros é aqui que crescem nossos filhos é aqui que a gente ama vive e morre então como é que a gente faz para isso se traduzir como é que a tecnologia como é que esse tipo de conversa que nós estamos tendo pode apoiar essa nova vida e aí que eu acho que a gestão está falhando tanto no sentido de ter informação mas principalmente no sentido de ouvir e aí só para terminar eu acho que tem uma instância que é a instância de moradores conselhos locais que existem exemplos em comunidades hoje como por exemplo Paraisópolis que ficou evidente que as pessoas falaram bom já que o Estado não vai tomar conta eu vou tomar como que a gente pode ter conselhos de bairro que são ouvidos numa instância municipal para poder tomar a decisão e aqui não tenho dúvida que a tecnologia vai estar usando para tudo desde preciso de mais árvore na rua tal ou na rua tal vocês gostam ou não gostam do projeto da Praça Nova votações eletrônicas esse tipo de coisa da participação eu acho que é talvez uma das pernas mais negligenciadas das cidades inteligentes excelente ponto excelente ponto Mauro porque efetivamente as vezes a gente tem que fazer um balanço entre a tecnologia e as demandas efetivas da sociedade e por isso que muitas vezes a gente e o que a gente tem disponível de infraestrutura também é claro eu acho que por isso que as vezes a gente tem um pouco de dificuldade de fazer esse mapeamento porque se tenta fazer uma coisa homogênea para o que é heterogêneo então fica difícil o Balbino chegou uma pergunta aqui da audiência que faz a questão associada ao sistema de vigilância pública através de detenção facial assim por diante mas eu acho que isso tem muito a ver uma questão que sobre essa questão do uso de dados que também a gente colocou na apresentação dela do uso de dados e essa como que efetivamente a LGPD olhando também a Max internet e com o 5G efetivamente a gente vai abrir uma série de possibilidades né Balbino que você poderia comentar alguma coisa para a gente sobre isso claro bem não sei se ficou tão pouco a pergunta não sei se vocês estão me ouvindo bem também é bem pessoal com certeza a LGPD ela vem tratar uma questão fundamental fruto desse novo modelo digital que nós estamos vendo em termos de sociedade que é a questão da privacidade isso é um debate longo extenso inclusive de natureza internacional a gente que acompanha as discussões internacionais há um debate muito forte inclusive para que nós tenhamos políticas públicas internacionais para discutir isso porque não basta a gente discutir isso em âmbito nacional eu diria que principalmente quando a gente fala aí da evolução né se a gente for pegar os últimos 10 anos os últimos 10 anos nos permitiu levar a comunicação pessoal a um nível de conectividade grande então quando a gente fala aí dos aplicativos que nós usamos hoje o smartphone todas essas questões que nós temos hoje é fruto dos últimos 10 anos quando a gente fala do que está por vir a gente está falando de um conjunto maior de novas tecnologias a gente fala de inteligência artificial realidade aumentada realidade virtual internet das coisas que não é novo mas que deve também de fato ter uma proporção maior daqui pra frente o que torna o volume de dados trafegados a questão da privacidade como um ativo econômico cada vez maior e aí a LGPD ela vem como tentar ser um guardião aí de direitos na perspectiva da privacidade como um direito disponível e é fundamental no meu entendimento que a gente consiga fazer uma construção deste processo e de uma maneira que concilie duas coisas que aparentemente são complexas de conciliar um a questão da privacidade como um direito e a questão da privacidade como um ativo econômico e eu vejo que muitas vezes a gente tenta fazer isso de uma forma um pouco tentando se antever a problemas sem primeiro deixar que os problemas surjam eu tenho uma certa preocupação quando a gente quer de uma certa forma criar um organismo que regulamente isso que regule isso sendo de fato os problemas emergirem porque se a gente for olhar concretamente essa questão tem muito mais a ver com uma questão de conhecimento das pessoas e compreender as pessoas compreenderem como se comportar nesse mundo digital do que uma questão de comando e controle isso é uma visão bem particular que eu tenho mas ao mesmo tempo que eu vejo isso eu vejo eu vejo essa questão numa escalada cada vez maior principalmente nas discussões da privacidade como um ativo econômico porque cada vez mais esse ativo econômico ele passa a ser transacionado e transacionado numa perspectiva em que uns tem determinados privilégios e vantagens econômicas que de uma certa forma nós chamamos na teoria econômica de questão de dominância de mercado e que no final do dia essas questões sim podem demandar uma ação uma ação regulatória mas olhando concretamente nessa questão da pergunta que a gente fala da questão da vigilância eu entendo sim que é importante nós termos compreensão de que a privacidade cada vez mais é um direito disponível e que nós precisamos saber como lidar com isso como lidar com essa questão e aí eu vejo muito mais a questão da educação cidadã como sendo algo a ser trabalhado do que necessariamente uma necessidade de ação do Estado uma perspectiva de comando e controle como em muitos lugares é o que está sendo colocado legal obrigado isso efetivamente é uma questão muito relevante a gente será inclusive o João Paulo Leopoldo Vita fez aqui uma contribuição falando da educação tecnológica como uma importante componente para a smart city pois ainda é um ambiente muito nebuloso como o Fábio apresentou a crise e o mar e assim por diante e senhor Molina tem uma pergunta aqui do Luiz Corrêa que é a seguinte como que a gente deve como é que eu devo proceder para calcular o IDL de um município podia comentar para a gente como é que ajudar aqui o Luiz Corrêa como é que ele pode realmente trabalhar isso para fazer o cálculo de um município está me ouvindo agora ou não sim sim no final da sua sua pergunta picou eu não consegui entender a pergunta ah tá o o o pergunta do Luiz Corrêa como devo proceder para calcular o IDL de um município ok veja seria importante para iniciar esse conhecimento não é isso que ele entrasse efetivamente no 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 site no portal do Instituto de Longevidade e do próprio o próprio IDL se ele entrar Instituto de Longevidade eh urbana etc ele vai ele vai entrar no no em todo o portal do próprio instituto que lá ele vai ter todas essas informações com muito mais propriedade do que as minhas na verdade eh quem faz esse cálculo não somos nós é a Fundação Getúlio Vargas que desenvolveu um método e para para um selecionar as variáveis dois dentro de cada de cada variável dentro de cada uma das sete variáveis que são aquelas que eu me mencionei saúde, bem-estar etc dentro de cada uma delas selecionou as diversas formas de calcular e o método de cálculo não está disponível o método de cálculo foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas mas o importante para ele não é calcular porque veja o o agora na edição de na edição de 2017 são 800 municípios na edição de 2020 que vai estar disponível nos próximos dias são 860 municípios abrangendo 160 milhões de brasileiros portanto praticamente as mil cidades mais importantes do Brasil já está com seu indicador calculado eu posso até se ele me mandar um e-mail dar algumas outras informações para ele sobre a forma de calcular mas na verdade ele não precisa ter esse trabalho isso está feito é ele entrar no site colocar o nome da cidade que ele quer e verificar a pontuação dessa cidade na versão ainda de 2017 e 2018 daqui a alguns dias a versão 2020 estará disponível creio que não respondi objetivamente como é que ele faz a conta porque confesso aqui que eu também não sei legal bom eu estou chegando aqui na nossa reta final e eu gostaria de pedir algumas das últimas depositações de cada um eu acho que tem uma série de temas que a gente abordou porém eu acho que teríamos muito mais porque é um tema muito extenso e eu queria trazer uma questão talvez para a gente fazer o ecossistema de inovação né porque cada vez mais a gente fala realmente da inovação transformando os ambientes transformando as cidades então agradeço já a participação de todos e por favor se puder falar um pouco da gente de ecossistema de inovação e já fazer suas últimas palavras aqui também obrigado legal a gente enxerga e acredita muito na força do ecossistema e no poder de transformação do ecossistema quando coordenado organizado motivado para dentro das cidades né e aí das cidades ecoa no estado e ecoa no país assim o nosso prefeito aqui de Curitiba Rafael Greca fala muito que a inovação ela só vale quando ela se transforma num processo social e a gente tem falado da tecnologia tá falando de coisas que se podem fazer a partir da tecnologia e quando a gente fala em cidades inteligentes a essência a origem da cidade inteligente era muito focada na tecnologia só que é é consenso hoje em dia que a tecnologia ela é meio ela não é fim então você basear a sua transformação do planejamento ou seu foco no que está disponível em termos tecnológicos é um erro né o seu planejamento tem que ser sobre a solução social econômica ambiental da sua cidade um ponto de vista centrado no cidadão essa é a essência da cidade inteligente né ter como ações a solução de problemas para as pessoas e a partir disso usar a tecnologia para essa transformação e isso só se faz de uma forma até como acho que o Mauro comentou o Balbino comentou também de uma forma transversal né então trazendo muitos atores tanto setor público quanto setor privado quanto a academia e a participação popular para entender quais são esses desafios quais são essas prioridades e a partir daí colocar um plano de ação em prática né porque a inovação ela precisa ser prática também ela não pode ter ser etérea né embora muita gente fale de inovação de uma forma muito etérea a gente precisa trazer isso para a prática então essa integração do ecossistema de inovação que permite por exemplo que se faça num tempo importante num tempo rápido possível legislações essa inovação tá eu também estou andando travado aqui também né bom passando passando a bola agora para o Mário né eu acho que essa essa a gente já abordou um pouco a questão da inovação para o Mauro desculpe a questão da inovação né mas eu acho que fundamentalmente o que o Mauro trouxe também para a gente é a importância da gente ter essa essa conversa maior entre as demandas e a tecnologia você pode para fazer um fechamento Mauro o que você poderia trazer para a gente por favor legal irmão acho que obrigado pela sua moderação inclusive viu acho que assim é difícil a gente falar de tanto tema mas uma uma coisa que eu acho que tem a ver com a inovação é como que o problema é enquadrado a gente tem cidades nossas lotadas de pessoas com qualificação nós temos gente de todos os tipos na academia na sociedade civil e no governo o que eu sinto muita falta são momentos em que esses grupos se unem aí não precisamos falar de uma grande política nacional de políticas regionais às vezes com pequeno concurso às vezes um racatom esse tipo de 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 momento em que as pessoas se juntam para resolver problemas eu acho que o ponto de partida é sempre um problema bem enquadrado seja ele um espaço seja ele uma questão vou dar um exemplo uma questão como por exemplo como trazer alimentos frescos de hortas ao redor da cidade de São Paulo para dentro para serem consumidos aqui é uma questão de logística mas também é uma questão de inovação está pairando em tudo então a cidade há alguns anos conseguiu fazer um protocolo disso incluindo a merenda quer dizer é um pequeno passo que às vezes muda toda a cadeia e eu acho que a questão é como que você enquadra e aí para fazer só um fecho aqui eu queria falar de uma cidade que nós estamos das nossas cidades num momento assim tão difícil como esse eu queria fazer uma propaganda do espaço público aqui eu acho que quando a gente fala da cidade virtual nós estamos aqui conversando é claro que é possível é claro que a gente agora vai ter uma vacância de espaços de escritórios por conta do home office o ensino à distância vai crescer muito ainda porque provavelmente já tinha uma tendência agora vai explodir e o e-commerce deve esvaziar muito como eu falei o comércio local infelizmente coisas como o delivery por exemplo vão proliferar então o efeito disso tudo é uma nova cidade e eu queria só lembrar assim não dá para a gente ter a nossa vida virtual eu acho que é importante a gente pensar numa coisa da experiência concreta é na experiência concreta de troca que a gente aprende a ser nós mesmos que a gente se envolve na nossa identidade na troca errando e acertando dando um dinheiro para pagar um pão e esperando que o troco seja certo quando você é criança e andando numa cidade que seja segura mas ao mesmo tempo que tenha pessoas diferentes eu espero que a gente consiga ter o nosso próximo Future Container esteja nesse contexto no contexto de troca física mas com o apoio muito grande da tecnologia e da troca virtual também obrigado é isso aí Mauro é bem isso mesmo a gente sempre fala que o ser humano é gregário ou seja ele precisa estar junto ele precisa estar trocando relacionamentos informações emoções e por isso estar junto é muito importante e a cidade ela tem que digamos assim nada mais é com o espaço onde essas pessoas habitam então ela precisa traduzir isso também e é isso que a gente quer também lá no Future Con trazer esse tipo de visão porque é muito importante para todos nós e parte importante desse 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 cidadão como disse o Silmo Molina são as pessoas que digamos aqui cada vez mais teremos mais pessoas sexagenárias ou ou septagenárias e assim por diante e eu acho importante a gente pensar nisso senhor Molina você gostaria de fazer uma última abordagem para a gente aqui despedir gostaria muito rapidamente porque eu já estou dois minutos atrasado para a próxima veja eu na verdade pela idade que tenho vivi vivi todas as crises eu não vivi a a febre espanhola etc mas eu vivi todas as crises econômicas sociais e agressivas de guerra revoluções etc essa nossa crise é totalmente totalmente diferente e ela é basicamente ela tem um componente de disrupção comportamental então tudo aquilo que eu vi hoje sobre as cidades etc todas essas questões já existiam ontem iguaizinhas os desafios os problemas e as soluções só que a partir da da pandemia que vai demorar um pouco até para que essa coisa se dissolva na sociedade tem aí um processo de disrupção comportamental e esse na verdade é o nome do jogo no futuro o que que significa essa disrupção comportamental termino agradecendo muito a oportunidade de estar com vocês fico à disposição a gente tem muita coisa para contribuir muito obrigado e até a próxima muito obrigado senhor Molina muito obrigado mesmo foi excelente a contribuição e passando para o Bobino rapidamente essa questão da disrupção comportamental trazendo para o senhor Molina acho que é muito importante para que a gente possa efetivamente traduzir isso dentro do nosso fórum de cidades inteligentes dentro da câmara como é que você enxerga isso Bobino e desde já agradecendo a sua participação bom obrigado irmão acho que nessa última fala é importante a gente compreender justamente que o mundo não será mais o mesmo e não dá para a gente dizer como que ele vai ser ainda também porque nós ainda estamos num processo que nós não sabemos nem quando que ele vai acabar nem como vai acabar o que eu posso dizer é que assim o Estado brasileiro o poder público ele precisa focar nas soluções das questões a gente tem que ter um debate cada vez mais aberto e transparente mas ao mesmo tempo também pragmático para que a gente consiga entregar a gente consiga fazer não adianta a gente se propor a fazer algo que não gere uma perspectiva cada vez mais gradativa de resultados se a gente for falar dos problemas urbanos das grandes cidades você vai ter enormes então você você começa numa questão de um marco regulatório de saneamento básico que ele ele não não tem ele é datado ele tem problemas sérios e está no congresso há bastante tempo nós temos questões de mobilidade urbana sérias nós temos uma discrepância muito grande entre as nossas cidades então você tem um município como São Paulo que ele é um município rico mas muito grande nós temos então saber entender quais serão os Brasis que vão emergir desse pós-pandemia compreender nós não vivemos num Brasil só e o pós-pandemia dificilmente será o mesmo para todas as cidades e aí eu encerro falando da questão da educação quando a gente fala de inovação sem pensar em educação e aí a gente observa que nós temos hoje nesse momento de pandemia nós temos escolas que conseguem por conta de ferramentas de educação à distância e porque tem um público prêmio que consegue como os meus filhos estão estudando em casa mas a maioria dos nossos alunos não estão nessa situação então o nível de desigualdade que a gente vai gerar nas cidades fruto dessa pandemia vai ser muito grande então eu entendo que é importante que nós pensemos qual Brasil vai emergir dessa pandemia e tentar entender esse Brasil e tentar dentro do contexto como eu falei de todos os fóruns que a gente trabalha nas discussões nesse mundo digital que a gente consiga pensar em soluções que sejam aplicadas rapidamente eu diria que é isso agradeço a participação o privilégio de estar aqui nessa mesa e muito obrigado por essa oportunidade obrigado Bobinho mais uma vez pela participação e pelas excelentes contribuições aqui para o nosso evento bom eu gostaria de muito agradecer o Silmo Molina que infelizmente já teve que se desconectar o Abram Balbinhos presidente de competição da Anatel Mauro Calhari que é editor da Comunidades Urbanas do Estadão e a Cris Aless presidente do fórum Nova Cidades lá de Curitiba e agradeço a todos agradeço a audiência também e por favor gostaria de convidá-los para a sessão que nós teremos mais à tarde se não me engano acho que é 18 horas que é onde nós vamos continuar com o nosso evento com foco mais na parte na área jurídica falando sobre o Future Jude e agradecendo muito a essa 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 primeira primeira primeiro bloco de palestras aqui dos painéis aqui do 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 digital summit e muito obrigado e um abraço Um grande abraço a todos e retomamos hoje mais tarde com o FutureJude. Muito obrigado e boa tarde a todos.